No ano que vem, Thierry Fischer vai participar do aniversário de 250 anos de Beethoven. E a partir de 2021, quer uma programação que contemple um grande espectro da história da música. Nós não estávamos buscando alguém que rompa com a história da orquestra, ao contrário, porque a construção de uma orquestra é um processo de longo prazo, e que ele é feito de uma peça sobre a outra, e não apesar da outra. Eu tenho, você sabe, todos os estafes, a organização e o suporte da orquestra me encaixando com a situação, não só da orquestra, mas do Estado e do país. E eu tomo isso como uma motivação extra para dar a dimensão do que os sons podem trazer para a comunidade. Espontaneamente expressou o que gostaria de aprender o português e o interesse que ele mesmo expressou, também de maneira espontânea, em ter uma residência aqui em São Paulo. O que mostra um maestro que quer estar próximo da orquestra e quer estar próximo da comunidade. O que você pode fazer a música clássica popular hoje em dia? Claro que a imagem é que a música clássica é elitista, e nós não podemos mudar isso. Mas o que podemos fazer como educação art é desenvolver a ideia de criar o desejo de excelência. E com isso, eu estou absolutamente convencido, capaz de atrair as pessoas para vir à sala. E então, se formarmos uma composição de Mozart, Beethoven ou uma composição contemporânea brasileira, não será tão importante. O que importa no conceito que vamos começar a desenvolver é que o som pode nos ajudar a ter uma perspectiva momentânea sobre a nossa situação e desenvolver as notícias básicas, como a esperança e a determinação. A orquestra vai ser universal, vai continuar, mas ela vai, certamente, explorar em mais profundidade o repertório latino-americano e o repertório brasileiro.